É made in Brazil! Vai para o Brasil, senhoras e senhores! Música nova, indecente, gravada lá na minha casa, na minha festa de aniversário. Olha, eu tô amando esse programa, gente. Já sabe falar em inglês. A Jojo sempre faz versões pesadas das minhas músicas. Olha, eu fiquei sabendo que prepararam... Prepararam uma surpresa de curiosidades minhas da minha vida pessoal pra vocês. Eu não sei quem foi que fez essa pesquisa. Olha, não fui eu, tá? Só pra você saber. Eu só queria avisar que se foi o Vitor Sarro, eu queria lembrar que eu sou a chefe dele. Em vários projetos. Mas roda aí, vamos ver, galera. Foi minha mãe. Ela assiste todos os filmes Oscar e seu sonho é comentar a festa ao vivo dos Estados Unidos. O primeiro clipe postado antes da fama teve 15 visualizações, sendo que 5 foram dela mesma. Ela adora milho verde, mas come só se o milho estiver bem branquinho. Então, ela usa 50 espigas pra comer um pote. Anitta ama cozinhar, sabe fazer pizza, mas só sabe amassar a massa com garrafa. Pois quando era adolescente não tinha dinheiro pra comprar um rolo. Desde então, ela usa a mesma garrafa pra fazer pizza. Quando a Dita quer soltar um bumbum e o camarim tá cheio, ela coloca apenas o bumbum dentro do banheiro e solta os gases com a cabeça pra fora. Pra que todos saibam que ela é muito educada com as visitas. Eu não sei de onde tiraram isso. Meu, eu não sei, esse pessoal da produção prega cada peça na gente, né menina? Não, esse negócio do Oscar, quem falou que eu queria comentar o Oscar? Ah, o Buzzfeed, acredita? Não, a isso do Oscar, eu não sei. Será que não foi o Balvin? Foi o Balvin. Não, o do Oscar foi o que mais me chocou. Olha, gente, agora é a última etapa do desafio, galera. Lembrando que cada um canta a música do outro amiguinho. Nas duas primeiras rodadas, quem decidiu foi o público, mas agora quem decide... Sou idiota? Aqui, agora eu quero desafiar o Nego do Borel a cantar Marília Mendonça. Você sabe de cor as músicas de Marília? Porque eu sei de cor. Vai lá, gostou do meu trocadilho, amor? Nem entendeu, a cara dele. Esse eu juro que não fui eu que escrevi, hein? A cara dele que nem entendeu. Vai lá, meu amorzão, cantar no palco de Marília Mendonça. Sobe lá que seu cachê já aumenta cinco vezes. Só de estar do lado de uma banda sertaneja, o cachê já aumenta. E ele ficou todo orgulhoso que ele entendeu. Vambora, Nego. Vai, banda, pro Nego chegar logo, senão ele vai ficar cinco horas nessa brincadeira. E aí